Ayo família, what's up? Sanguinário monastério Daqui é o vosso homeboy na moda Let's get motherfuckin' pop Acordei e está tudo na mesma Tanta boca, pouca consistência Não mereço para esses rappers Isso não é paresma Please, respeitem, sou a puta da existência Pensavas que fosse rimar sobre festas Como esses putos que só são raperos em cestas Como esses putos e deixo-vos os restos Como é que esses putos vão enfrentar as bestas? Mas creveres uma letra desta? Precisarias de no mínimo das florestas Precisarias copiar das poetas Precisarias de estar mais quente que das cometas Artista mata artistas, perguntam fly Vives com estilistas, não quero mais Que armas é alpinista, a casa cai Os niggas que tentaram, hoje descansa em paz Já sabes quem está aqui Existencia Existencia está na cara, meus ouvidos, pronto pra sumir Existencia Sabinário monastério, existência está na casa Existencia Já chegamos sem novos, ninguém vê-la assim mais Isso é fogo em forma de rima A sua existência aqui em cima Brinque com fogo e não com Deus Vês contra mim e foda-se os teus Queres te levar, impossível És barrado pelo teto Tu aqui és invisível Isso é visível quando entro Além da célula que se impera Ninguém respira perante a fera Perdo os sentidos quando respiro Morres logo assim que decido Mandamos aqui e não retiro Sem nós aqui não há sentido Faça DNA és nosso filho Igual não há e me desligo Existencia em formato compacto Ligação extrema como se fosse um pacto Que se foda o teu convite Que se foda o teu palco Liga o meu microfone Faça o show no meu quarto O movimento está enfermo Fui obrigado a sair do ermo Sem nós aqui, isso não é o mesmo Venha quem vier, quem puder, eu não tenho Chewy, já sabes quem está aqui Existencia tá na cara, nos ouvidos pronto pra sumir E aí Segura o meu microfone Fui, já sabes quem está aqui Existencia tá na cara, nos ouvidos pronto pra sumir E aí 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 Tchau, tchau.